Vovô Vovô Quantos copos você já tomou de Chops? Hã? Quantos copos você já tomou? Dois Dois? É Ó A gente tem que agradecer, vô Os nossos 4 milhões de seguidores Eu vou seguir Eu vou agradecer Tá? É, eu vou agradecer E agradecer a... Só balões, vô Então, vamos ver o que ele vai agradecer É isso aqui? Ah, é É Ecobeer É Ecobeer? E agradecer também a Safra Sul Hã? A Safra Sul A Safra Sul Vamos agradecer E vai... E vai agradecer também A... O pessoal que deu os balões pra gente ali, ó De 4 milhões de seguidores A gente ganhou os balões ali, vô Esses balões, eles são feitos lá em Araraquara Por uma empresa chamada Só Balões E eles fazem esses balões lindos, 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 lindos Vô Então, vô... Não, vô... Não, o quê? Só vai dar espaço aqui Vô... 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 Vô...